E aí ele falou não, ele deu o apoio pra essa galera do México que depois mudou pra cocaína também, pulou de droga. Mas assim, o México que é um celeiro da coisa tem dificuldade. Vamos descendo. Nossos irmãos, queridos, muchachos argentinos, eles estão também agora, estão legalizando, estão no processo. Que isso que tá de sacanagem. Qual carioca não doido argentino? Pau no cu do boca. Ó, eu vou te falar. A coisa mais legal, abre parênteses, a gente já volta, a gente tá na legalização na Argentina. O bagulho mais legal que eu vi na minha vida é da Argentina de todos, assim, eu queria dar um abraço, cumprimentar aquele cara. Não sei se foi o Vesco, não sei o nome dele. O do controle remoto universal, que ele foi lá na Copa do Mundo, você viu? A Argentina e Nigéria, ele com o controle, esse vídeo na internet. Ele jogou, ele jogou, ele jogou e desligou. Você já viu esse vídeo? Não viu? No bar ele faz isso. Ele vai, semifinal da Copa do Mundo, ele chama um grupo de Argentina em Buenos Aires e leva um controle remoto universal. E aí tá o bar lotado, os argentinos são fanáticos, tudo louco, tudo... Quando a Argentina começa a avançar, ele desliga no primeiro lance. Os caras vão em cima do dono do bar, o que que tá pegando e tal, é beleza. Aí ele fica lá quieto. Pesquisa aí, é... Cara, bota esse vídeo, esse vídeo é destruidor. É que eu acho que não vai poder... Não pode pôr, porque senão a gente... É destruidor o vídeo. E aí a segunda vez... Cara, tem uma hora que os argentinos já estão assim, ó... Quando a Argentina começa a atacar, eles já ficam esperando de onde vai desligar e não consegue controlar. E o moleque desliga, desliga. Meu, maior decepção, tudo arrebentado no final do jogo. Aí ele foi levado pro bar, pros argentinos. Ele falou, pô, eu queria contar uma coisa pra vocês, cara. Os caras o quê? Pô, você tá ligado aquele bagulho que aconteceu no bar, no controle e tal, tal, tal? Eu sei, pô, merda, né? Pô, a gente pede desculpa. Ele falou, não fui eu, ó. Eu tava com o controle e foi só pra sacanear vocês. Sai correndo, cara. Sai correndo, né? Os caras ficam putos. E roda é tu, madre. Seu celular é muito bom. Cara, essa... Depois, Shekka, essa foi a maior trollada que eu vi. Porra, semifinal com a Nigéria. Quando ia marcar a cruz, uma bola, a cabeça da TV, puf! Caralho, eu acho que eu dou umas porradas mesmo se eu pego com o filho da puta. No jogo do Flamengo. Não quebra a cara do jogo do Flamengo. Final, semifinal do Flamengo, semifinal do Brasileirão. Porra. Todos os lances ofensivos. Vai perder a memória, né? Aquela memória é foda. E assim, a Argentina não tem uma realidade criminal perto da nossa também, muito longe. Aí vem o Uruguai. Ah, irmão, me desculpa. O Uruguai é uma paz. O Uruguai não discute com ninguém. É um país totalmente pacífico. Um país minúsculo. Então, o que o Mujica fez lá, 40 gramas e tal, não sei o que. Ela fez um processo... Eu acho que foi um dos processos mais bem-sucedidos do mundo. O do Uruguai. Eu acho mesmo. Mas, incomparável à realidade de guerra, à realidade de violência urbana que a gente tem. Então, assim, posicionamento da Cunha no Brasil... Mas como é que a gente soluciona esse problema do crime organizado, então? Opa. Eita. Mas assim... Tu não é delegado? Hã? Tu não é delegado? Dá o papo reto aí, então. Sim, cara. Mas, assim, o crime organizado é uma coisa muito ampla. A gente tem a questão do narcotráfico e todo o crime organizado. Mas o narcotráfico, ele é combate eterno. É o que a gente falou. E é você entender que esse combate eterno não é enxugar um gilho. É o controle para que esse comércio ilegal não tome conta do mundo. Porque os números da cocaína, cara, dão um poder para os caras para tocar uma conta do mundo. Sim, sim. Mas como que a gente tira esse poder desses caras, tá ligado? Como que a sociedade avança para isso? Onde é que a gente bate que mais dói? Para um dia isso não ser mais um problema. Para a gente não ter tantos cartéis organizados. Para a gente ter mais um mundo legal, menos um mundo na ilegalidade como a gente tem hoje. Tem que evoluir a sociedade humana inteira do planeta Terra. É isso? Olha aí, Igor Fênio. Com educação. Educação, rapaz. Cara, você entendeu? Porque assim, ah, Brasil. E o dealer americano lá, que já é rico, o país é primeiro mundo e o cara está vendendo droga lá? Juntou dois caras. E o do outro e tal? Você vai chegar, tipo, na Coreia do Sul, não vai ter tráfico. Muito pouco. Tóquio, muito pouco. Sabe, no Canadá. Mas assim, a mentalidade... Cara, no Japão, os caras não usam. Não usam? Cara, não tem, monarque. Os japoneses não usam droga? Não chega. Só os Yakuza? É, só esses pirocas aí. Só os pirocas. Isso, é só quem é patrãozão. Entendi. Não tem acesso, monarque. Pode crer, pode crer. Não tem acesso. Por isso que eles só estão muito ao lado lá, não fazem sexo com tentáculo. Não estou sabendo desse bió aí, não. Pode crer, pode crer. Haha. Legenda por Sônia Ruberti